Hoje nós iremos falar de um dos perfumes mais versáteis e ao mesmo tempo mais elegantes e mais elogiados de todos os tempos. Um mito da perfumaria, uma lenda, que olha, é um dos perfumes mais desejados com certeza de todo o planeta. Tô falando do Blanc de Chanel. Galera, um perfumaço que se você não conhece ainda, você precisa conhecer urgente. Vamos falar tudo sobre ele neste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes, por exemplo, qual o melhor perfume pra se utilizar no trabalho, no dia a dia, pra um encontro romântico, pra um casamento, pra aquela entrevista de emprego, né? Pra saber que perfume utilizar em cada ocasião, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais que aparecem aqui embaixo e participe do nosso grupo exclusivo do Telegram. Nas redes sociais e no Telegram rolam bastidores do canal, conteúdos exclusivos para essas plataformas e também nas redes sociais, no Instagram, sempre rolam sorteios mensais, muita coisa legal. Fique ligado lá porque vale a pena. Você pode comprar esse perfume da Chanel, o Blanc, em uma loja top parceira aqui do canal, que é a Legend de Parfum. Galera, a Legend trabalha com perfumes originais, lacrados e o melhor de tudo, com um preço super justo, né? Tem desconto no pagamento à vista, tem cupom aqui do canal também, você pode chegar até 15% de desconto utilizando o cupom do canal e também o desconto à vista que o site oferece. Eles também parcelam no cartão, claro, e entregam em todo o Brasil. Mas o importante é vocês saberem, né, que a Legend trabalha com perfumes originais e lacrados, com um preço muito justo, um preço super bacana. Vale a pena dar uma olhadinha no site deles, que está aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, bora começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o vidro desse perfume, que, por sinal, é um vidro lindo demais, né, galera? Esse meu perfume aqui, vocês devem ter reparado, ele vem com essa assinatura ou de toalete, tá? Esse perfume aqui é muito antigo, né? Eu já tenho ele há mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos, tá? Eu tenho uma resenha desse perfume bem antiga aqui no meu canal também, que, inclusive, foi esse frasco que eu utilizei pra resenha. E, na época, eu consegui comprar uma versão tester, tá? Que vem aqui escrito ou de toalete aqui embaixo, tá bom? Bom, aqui na tampa, ó, você vê que ele tem essa tampa imantada, que é muito linda, tá vendo? Olha só que lindo, gente. Esse detalhe da Chanel aqui em cima aqui é top demais. Fala sério, né, gente? Que frasco lindo. A Chanel trabalha muito com essa linha mais minimalista, né? Com essa linha básica, simples, escrito somente o perfume, o nome do perfume. Eu acho muito luxuoso. Essa mesma linha você acompanha também como assinatura em outros perfumes da marca, né? Olha, o borrifador dele é muito bom também. Olha só que borrifador incrível. E esse é o vidro do Blood Chanel. A caixa dele e a foto do vidro sem ser o tester tá aparecendo aqui pra vocês também na lateral, beleza? Vamos começar, então, esse vídeo falando um pouquinho sobre as notas do perfume. Eu quero começar do jeito que vocês gostam, sentando o dedo no borrifador. Vem comigo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco... Vou dar mais duas aqui na minha mão. Seis, sete borrifadas, tá bom? Então, vamos cheirar ele juntos. Vem comigo aqui, ó. Uau, galera do céu! Ah, não dá. Cara, não dá. Esse perfume é simplesmente incrível. E quando eu sinto esse cheiro aqui, ó... É um cheiro tão nostálgico que remete e que me lembra a um tempo da minha vida. Como eu disse pra vocês, galera, quando eu comecei meu canal aqui no YouTube, há mais ou menos três anos atrás, foi quando eu fiz essa resenha. Foi uma das primeiras do meu canal, inclusive, né? Cara, esse perfume era tipo uma assinatura que eu usava, assim, pra quase tudo, né? Inclusive, já fica uma dica pra vocês aqui, desde o início desse vídeo. Se você quer comprar um perfume top e, assim, pra utilizar em qualquer tipo de ocasião, um perfume versátil, um perfume assinatura, eu recomendo muito perfumes nessa linha aqui. Tipo o Blood Chanel, ou se não o Sovage da Dior, o Coach Platinum, o Coach For Men, o Dylan Blue. Ambos que eu disse aqui, são perfumes que você pode utilizar em qualquer tipo de ocasião. Durante o dia, durante a noite, pra um escritório vai muito bem, pra um casamento vai bem, pra balada vai bem, pra encontro vai bem. São perfumes que vão com tudo e o melhor de tudo rendem muitos elogios. E se você também está na dúvida de que perfume comprar, pô, meu primeiro perfume importado, que perfume eu compro? Cara, o Blood Chanel é uma das opções mais seguras que existem. Assim como o Sovajos, que eu mencionei anteriormente. Por quê? É um perfume que facilmente agrada as pessoas. Geralmente, a cada dez pessoas que eu mostro esse perfume aqui, nove gostam dele. Cara, esse perfume é um campeão, um rei dos elogios. Em qualquer lugar que eu vou, é muito difícil alguma pessoa... É muito difícil eu passar um dia sem receber elogios quando eu uso o Blood Chanel. Cara, já usei muito esse perfume aqui na igreja. Já usei muito esse perfume pra ir na casa dos meus familiares. Já usei muito pra ir no shopping. Já usei muito, cara, até no elevador do prédio já recebi elogios. Passando nos corredores, assim, de algum lugar, alguma pessoa pergunta. Familiares, amigos, parentes. Cara, é um campeão de elogios. Um perfume muito fácil de agradar. Se você quer elogios, quer agradar fácil. Ou se você não sabe o que comprar. E quer comprar um perfume no blind, no escuro, assim, arriscar. Essa daqui é uma opção muito segura. É o tipo de perfume que nós indicamos, resenhistas de modo geral, pra se comprar no blind. Nem todo perfume é bom pra se comprar no escuro. Muitos perfumes são legais que você conheça, né? Um decante primeiro. Inclusive, eu sempre indico aqui a Casa dos Decantes, que é uma parceira bem legal aqui do canal. A Casa dos Decantes, inclusive, tem decante do Blanc e tem decante de vários perfumes. Você pode comprar, né, um frasquinho de 5, de 10, de 15ml pra conhecer a fragrância, tá? Mas esse tipo de perfume é o tipo de perfume que agrada facilmente, tá bom? Ditas aqui as apresentações, já falei de ocasiões, né? Dá pra você utilizar ele com tudo. É muito versátil. Pra encontro, pra balada e etc. Pro trabalho formal, informal, social, casual, vai com tudo. Porém, é um perfume muito chique, mas muito chique. Tem cheiro de riqueza, cheiro de poder, de elegância. Com certeza, é um perfume extremamente sofisticado, que tem cheiro de homem poderoso. Mas, ao mesmo tempo, ele é versátil. Dá pra se utilizar em qualquer ocasião. Como eu disse, casamento, encontro, balada, formal, informal, trabalho, escritório, enfim. Fique à vontade. Ele é um perfume que vai com tudo, tá? Já que eu falei sobre isso, antes de falar de notas, então, na questão de temperatura. Eu acho que até 30 graus dá pra você usar. Passando de 30 graus, pode ser que ele pese um pouquinho. Porque ele tem uma notinha de incenso aqui, ele tem um lado um pouco mais pesado. Então, mais ou menos, 30 graus pra baixo dá pra você utilizar tranquilamente em qualquer tipo de ocasiões. Falamos de ocasião, falamos de temperatura, de momentos que você pode utilizar. Vamos agora, então, falar sobre as notas desse perfume. Esse perfume tem, na abertura, limão siciliano, hortelã, pimenta rosa, toranja. Em notas de corpo, ele traz gengibre, iso e supper, noz moscada e jasmin. Nota de base, lada no sândalo, pátio livre, e tiver incenso, cedro e musk. Quero voltar lá no começo agora, ilustrando pra vocês aqui, as notas mais importantes dessa fragrância. Vamos começar com o limão siciliano. O limão siciliano tem um cheiro cítrico, um cheiro cremoso, e ao mesmo tempo, um cheirinho meio cortante, meio pungente, que remete um pouco àquela textura, aquele cheiro da casca do limão, quando você corta com uma faca, beleza? Nesse perfume aqui, o limão tem uma certa doçura e uma certa cremosidade também. Dá pra sentir muito também aqui, principalmente na abertura, a nota de hortelã. Hortelã tem um aspecto verde, mentolado, gelado, fresco, que remete mesmo assim a uma bebida de hortelã. Esse hortelã desse perfume aqui não tem tanto cheiro de pasta de dente, como em alguns perfumes tem. E isso também é super natural, depende da apresentação. Aqui eu sinto um cheiro mais verde, tá? Um hortelã mais natural e esverdeado, como se fosse pegando a planta de hortelã na mão mesmo. Temos também aqui, gente, a pimenta rosa, que tem um toque picante, fresco, com nuances levemente rosadas, tá? E aqui nós temos também a toranja, que pra mim é a principal nota da abertura deste perfume aqui. Nessa fragrância, no Blood Chanel, a toranja tem uma apresentação mais achicletada, não tão amarga como é a toranja natural. Aqui é uma apresentação mais adocicada, mais achicletada, tá bom? Tem essa pegada assim, docinha, suculenta, na abertura do perfume. Porém, não é um doce enjoativo e também não é um doce assim que remete tanto a... a, vamos dizer, um perfume mais adolescente, mais teenager, não. Não é nada disso. É um leve... uma leve doçura, mas de fruta. Um doce suculento, tá? Da toranja aqui na abertura. Bom, vamos então pra evolução do perfume. A gente vai sentir logo depois o gengibre. O gengibre é muito importante nessa fragrância. Ele realmente é muito aparente. E traz pra gente aqui, galera, um cheiro levemente picante, com um certo frescor e uma certa ardência. Como se fosse um ardido, um picante mesmo, tá? Temos também a noz moscada, que reforça esse cheiro de picância, esse cheiro ardido, com tons suavemente terrosos, tá? Essa é a característica da noz moscada. E agora temos na evolução final do perfume, a nota de ládano, que é muito intensa aqui. O ládano é profundo, misterioso. Tem uma pegada ambarada, com nuances resinosas e uma recordação que remete um pouco também a couro. Tá? Facetas resinosas ambaradas e de couro também. Esse é o cheiro do ládano. Maravilhoso, inclusive, por sinal. E aí nós temos aqui várias madeiras, tá? Sandalo, patchouli e vetiver. Que apesar de não serem tão evidentes, são importantes e trazem uma certa estrutura, uma certa segurança pra esse perfume aqui, tá? O patchouli é o que eu mais sinto das madeiras, aliás. Ela dá um toque profundo, meio terroso, meio úmido. Aquele cheiro meio de planta e terra molhada com madeira. Como se fosse uma floresta meio úmida. Algo meio assim, misterioso, florestal, amadeirado, úmido. Mais ou menos é isso que eu sinto na nota de patchouli, tá? Porém, as notas que eu mais sinto na base aqui, são elas. Incenso, cedro e musk. A principal nota desse perfume aqui, juntamente com toranja, gengibre. Aliás, tudo que eu mencionei aqui é importante. Mas uma das principais notas é essa nota de incenso. Galera, o incenso desse perfume é fantástico. Ele traz um cheiro, assim, esfumaçado. Uma nuance meio defumada, meio esfumaçada. Que é simplesmente incrível. É um cheiro maravilhoso, muito sensual, muito misterioso. E, cara, profundo, assim. Dá uma certa elegância, uma certa classe nesse perfume. Que é incrível, tá? Temos também o cedro e o musk. A madeira de cedro traz um toque de frescor, né? Uma madeira bem masculina, bem viril e fresca ao mesmo tempo. Com uma certa nebulosidade. Quase como se fosse uma névoa de manhã, de madeiras orvalhadas. Algo nesse sentido. É fantástico. Eu sinto muito o cheiro do cedro nesse perfume aqui. Mas não tanto agora, tá? Principalmente na evolução final. E aí nós temos o musk, né? Que é maravilhoso. Que dá um toque confortável, aconchegante. Aquele cheiro de pele, de cobertura, né? E também traz um lado super animálico a esse perfume aqui. Sensual, animálico e confortável ao mesmo tempo. Bom, resumo então dessa fragrância. A gente vai ter na abertura notas cítricas, tá? Com um toque achicletado, com um toque suculento. Levemente adocicado que vem através da toranja. E também um lado adocicadinho e cremoso do limão siciliano. Nós temos aqui na evolução, galera. Notas picantes e frescas ao mesmo tempo, né? Principalmente aqui o gengibre em muita evidência. Nós temos aqui também um toque resinoso e esfumaçado, ambarado. Que vem do ládano, do incenso. Nós temos notas amadeiradas, né? Bastante madeiras aqui. Principalmente patchouli, cedre e mais evidência. E uma nota animálica fantástica de musk que traz conforto e aconchego. Galera, deu pra entender um pouquinho através dessas notas o porquê que esse perfume é simplesmente incrível? É um perfume que tem frescor. Isso é muito importante, principalmente para o clima do Brasil, né? Um perfume fresco, ao mesmo tempo confortável, aconchegante e ao mesmo tempo sexy, né? Então, fresco, confortável, aconchegante, sensual, rende elogios. Simplesmente um campeão, um dos melhores perfumes da perfumaria. Pra gente fechar essa resenha, vamos falar um pouquinho sobre performance, né? Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber agora a sua opinião. Você que tá assistindo esse vídeo, comente aqui embaixo o que você acha do Blood Chanel. Eu quero muito saber a sua opinião. Funcionou pra você? Rendeu elogios? É um perfume que você gosta de usar? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber qual foi a sua melhor experiência com esse perfume aqui. Se você não conhece, não esqueça. Vale muito a pena, pra você que curte perfume, que ama perfume, conhecer pelo menos um decante dessa fragrância. Você pode comprar o frasco, compre, porque realmente é um baita de um perfume, né? Assim, eu acho que não sou eu que tô falando, é a comunidade perfumística de todo mundo, né? Não tem uma pessoa, eu acho, que tem canal, que faz resenha ou que conhece perfume, que não goste do Blood Chanel. É claro que tem gente que não vai curtir. Sempre tem pessoas que não gostam, isso é normal. Mas a maioria das pessoas curte bastante ele, tá? Pra gente fechar, então, vamos falar um pouquinho sobre performance, desempenho deste perfume na minha pele. Esse perfume tem um desempenho muito bacana, tá? Na minha pele fixa por volta de 8, 9 horas. Uma fixação boa. Não é extraordinária, mas é boa, tá? A projeção dele é de 2 horas e meia, moderada barra alta. É um perfume que chama atenção, que projeta legal, tá? Mas que ao mesmo tempo, em 2 horas e meia, ele projeta ok, depois ele fica um pouco mais intimista, um pouco mais rente à pele. É um perfume mais classudo, mais elegante. A intenção dele não é tanto chamar muita atenção, mas sim ser algo elegante, né? Compacto, sucinto, algo que te deixe bem perfumado, confortável, sem incomodar a pessoa do lado, tá bom? Essa foi a minha resenha do Blood Chanel. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha sobre ele. Deixe seu like nesse vídeo. Compartilhe também nas suas redes sociais, pra que mais pessoas possam conhecer o meu conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Valeu!